Caiu o embargo e agora eu já posso contar o que eu estive fazendo nesses últimos dias. Galera, eu estive jogando pela primeira vez The First Berserker Kazan. Este é um game no qual a gente está cobrindo aqui no canal desde que ele apareceu pela primeira vez em um evento e eu quase caí de costas quando recebi da assessoria e dos desenvolvedores o convite para testar praticamente 10 horas do jogo. Eu acabei por testar 8 horas e neste vídeo eu gostaria de comentar com vocês as minhas primeiras impressões e muitos detalhes exclusivos do jogo no qual eu espero sua companhia até o final para que depois, como sempre, possa deixar nos comentários a sua opinião, o que você achou, o que você gostou e o que você não gostou também, combinado? Vale ressaltar que a versão que eu testei não é a versão final do jogo. É uma build, ela foi feita especificamente para teste fechado, inclusive é o teste, a beta fechada que vai rolar no dia 11 para quem se inscreveu no site e que de forma bem inusitada nós tivemos acesso a isso antecipadamente. Vamos falar mais sobre como se inscrever no beta fechado durante o vídeo, então fica ligado, tá? Fica aqui meu agradecimento a Nipple, a Nexon e a assessoria brasileira que nos cedeu essa rica oportunidade. Pega a pipoca, põe o fone de ouvido se possível e bora pra cima. Desenvolvido pelo estúdio coreano, Nipple e Nexon, The First Berserker Kazan é o novo RPG de ação que embora tenha essa categoria descrita como oficial, eu não vou enganá-los aqui não, pessoal. É sim o novo Soulslike do momento, tá? O novo Soulslike aí do mercado. Embora ele tenha toda essa questão de árvore de habilidade, raridade de itens e tal, ele é sim um Soulslike purinho, purinho. Mais adiante a gente vai detalhar a respeito e vocês vão entender. Bom, o jogo ainda não tem data oficial pra chegar, mas em seus trailers mais recentes nós vemos uma janela, né? Ou seja, início de 2025, ano que vem. Pelo que eu pude testar, dá pra sentir que o game ele tá muito pronto, galera. Então, eu acredito que hoje em dia, né, o estúdio talvez esteja focando em correção de bugs ou mesmo polimento nos entregando o jogo, quem sabe aí no primeiro trimestre de 2025 ou um pouquinho mais adiante que isso, tá? Pros interessados, o jogo vai estar disponível pra PC, geração atual e geração passada de consoles também, saindo pra PlayStation 4 e Xbox One, né? O que é uma bela notícia. Como falei, galera, eu pude jogar aproximadamente 8 horas do jogo, né, numa build que apresentam 3 fases completas. Essas fases me pareceram muito aí ser o, de fato, né, o início do jogo, então eu creio que eu posso sim comentar um pouco aqui sobre o enredo inicial, pelo menos. O jogo começa com Kazem, né, o nosso personagem todo ferido e sendo levado pra algum lugar em uma escolta. Agora, ouvimos uma voz sinistra que diz estar procurando por um receptáculo perfeito. Eu nem preciso dizer que esse receptáculo, né, somos nós, né, o Kazem. Por conta disso, esse espírito desencadeia um acidente que nos coloca em liberdade, fora das correntes que até então nos prendia. É aqui que começamos a controlar o personagem e a voz se apresenta de maneira mais firme, dizendo que precisa do nosso corpo e que pra não morrermos devido a todos aqueles ferimentos que nós estamos ali, seria inteligente aceitar a possessão, já que um dos benefícios é a cura completa de maneira imediata. Sim, aceitamos e então meio que nos tornamos um só junto daquele ser, né, que até o momento desconhecido, mas claramente dono de um poder considerável e maléfico. Por algum motivo que até o momento não entendemos, ele precisa de um corpo. E nós, Kazem, precisamos de força pra conseguir nos vingar de quem nos fez tamanho mal. Um casamento perfeito e conforme o jogo avança, fica mais claro que aceitar aquele espírito foi a escolha correta. Só pra base de contexto, pessoal, o jogo se passa em um universo paralelo no ano de 89 e Kazem foi setenciado à punição por crimes contra o Imperador vigente. Não nos foi contado quem é o Imperador, se Kazem é o errado ou o certo da história, mas nos mostra que ele foi pego, muito torturado, tendo até seus tendões cortados em ambos os braços e depois exilado. É nisso, né, durante esse exílio, hein, que a build começa e partimos pra cima de geral após termos sido libertados pelo espírito que precisa de um corpo. Mais tarde, ainda nessa mesma build, é possível entender quem é o espírito, o que ele queria, mas eu não vou comentar aqui, tá? Se tudo der certo, eu vou postar, né, eu ainda pedi autorização pra empresa, eu não sei se vão permitir ou não, mas eu ainda vou postar a nossa série gravada caso eu tenha permissão. E aí vai ficar claro, vocês vão entender o enredo, tudo bonitinho, beleza? O gameplay do jogo, antes de qualquer coisa, pessoal, eu enfatizo novamente que é um jogo na pegada Souls-like, sim. Seu foco é na dificuldade extrema, tanto que os desenvolvedores o chamam como jogo hardcore. E jogando, isso ficou muito evidente pra mim, tá? Mais adiante eu vou comentar mais sobre a dificuldade com detalhes, mas eu já adianto que ele não é um jogo pra quem curte um passeio no parque, tá? Eu ouso dizer que chega a ser o mais difícil, ele chega a ser mais difícil que os jogos que nós temos no mercado com a mesma proposta. Posso estar enganado, mas é o que a build mostrou pra mim. Bom, sobre o combate do jogo, pessoal, o nosso personagem pode usar o quadrado pra golpes fracos, triângulo pra golpes fortes e carregados. Nesse jogo não é possível pular, mas é possível correr usando o L3. Com a bolinha, né, ou o B ali do controle, nós podemos fazer esquivas e se você fizer no timing certo, executa a esquiva perfeita que deixa um rastro do seu personagem pra trás e isso ajuda muito, sinceramente. Temos uma barrinha de vida e como não poderia faltar, né, o terror de muita gente, uma barrinha de estamina. Esse é aquele tipo de jogo que você precisa não só prestar atenção no inimigo, mas administrar de forma correta a estamina, porque quando ela acaba, seja por apertar botão demais ou por apanhar mesmo, o seu personagem, obviamente, estuna, né? Ele fica cansado e parado por alguns segundos em vulnerabilidade, podendo ser, então, atacado pelos inimigos ou mesmo até finalizado, caso o adversário tenha essa função disponível. Seus inimigos, eles também possuem ambas as barrinhas e quando você derruba, né, a barrinha de postura deles, vai ter acesso àquele famoso círculo vermelho que todos os fãs de Soulslike conhecem, né? É o momento de finalizar, mas calma. Aqui, o símbolo vermelho nem sempre significa finalizar. Na verdade, o que você vai fazer aqui é apertar, né, o bolinha ou o B ali, nessa hora que você vê ali o círculo, e o Kazan vai usar um golpe poderoso, entendeu? Geralmente, é apenas um golpe poderoso que remove mais vida do oponente. Depois que você liberar algumas habilidades, aí sim o círculo será mostrado com um pequeno X no meio, simbolizando o finalizador, mas na maioria das vezes, o que você vai fazer, mesmo quando aparece isso, é um golpe mais forte. Como em todo bom jogo do gênero, você também tem aqui o aparo perfeito, né, o famoso parry. Embora não seja um game com foco nisso, como o long, por exemplo, né, acredite, meu, você vai usar muito isso aqui. Tem boss que possui golpes só defensíveis pelo parry perfeito. Errou! Você vai ter toda a sua estamina sugada e ficar vulnerável pro segundo ataque dele, que geralmente é hit kill, tá ligado? Pra nossa alegria, a janela do parry não é curta, nos permitindo realizá-la de forma mais simples que num Lies of P, por exemplo, né, onde é bem ali acirrado, não, aqui é bem mais tranquilo. Fora isso, alguns inimigos possuem golpes poderosos também, que quando usam, o jogo te dá um alerta na tela. Nessa hora, assim que ele se aproximar, se você apertar o L1 e o bolinha, seu personagem vai meio que defletir o ataque poderoso do inimigo e acertá-lo na seguida com outro ataque forte. Esse é outro lance que vai precisar usar muito durante o jogo, pelo que eu pude perceber. Conforme os inimigos vão ficando mais fortes, quase que todos eles vão ganhando essa habilidade aí de golpe poderoso. Tem uma sequência que é o L1 mais triângulo, que eu consegui fazer poucas vezes no game, porque tem que ter um timing, esse sim, tem que ter um timing absurdo pra que consiga cruzar sua espada com a do inimigo no momento exato do seu ataque, mas se você conseguir, é possível quebrar a postura dele na mesma hora, inteirinha. Vale tentar. Na build que eu joguei, pessoal, eu pude conhecer três armas pro personagem. Não sei se teremos mais que isso, mas as três são bem legais. A primeira delas foi, de fato, o Dual, com espada curta, mas machado, que, embora não cause tanto dano, ela é rápida e, de todas, é a única que possui golpes duplos. Depois eu pude testar a espada longa, que, embora pesada e lenta, obviamente causa um dano maior. Minha favorita foi a lança, que nos permite golpes bem rápidos, ao mesmo tempo que nos mantém seguros a uma distância bacana. Cada arma tem seu arsenal de assets diferenciados e únicos, nos dando vários e vários golpes que são completamente diferentes umas das outras. Existe uma árvore de habilidade que, cara, é até que generosa no game, tanto pro personagem como também pra cada uma das armas de forma separada. Com essas habilidades liberadas, a sua gama de combo aumenta de forma bem significativa, fazendo com que, em alguns casos, seus inimigos nem consigam reagir corretamente. E é bem legal. E olha que eu só joguei oito horas. Cara, eu não pude pegar todas as habilidades, não deu tempo, né? Mas eu tô bem curioso pra ver o quão melhor o gameplay vai se tornar, tendo em mãos vários combos diferentes dos que eu pude experimentar, né? Eu acho que... Acho não, é certeza. Cada vez que você vai liberando novas habilidades, você ganha mais combos, né? Pra poder fazer... Mano, é bem legal. Você pode misturar os combos entre golpes fracos e fortes, ou começar com fortes e terminar com fracos. Cara, é bem legal. Aqui também nós temos as famosas bonfires, e seu nome é Blade Nexus. Lâmina do Nexus na tradução literal aí. Meio que você invoca uma espada de cristal que tá quebrada no chão, podendo de início, né, apenas melhorar o seu status. Depois, vai liberando mais coisas. Galera, aqui, a mesma coisa que em jogos Souls. Quando você morre, você volta pra Blade Nexus mais próxima que você usou ali, né? Detalhe, da mesma forma, todos os inimigos dão respawn e você tem que enfrentá-los outra vez. Morreu, a sua alminha, digamos assim, né? Ela vai ficar lá onde você morreu, esperando você voltar e recuperar. Cara, é igualzinho os jogos da Fron, tá? Voltando aqui ainda na nossa bonfire, o upgrade do jogo, galera, ele é igualzinho aos clássicos da Fron também. Você vai distribuindo seus pontos entre as opções vitalidade, resistência, força, força de vontade e proeficiência. Cada um deles melhora seus status básicos e adicionais. Não tem nenhum segredo pra quem já jogou jogos desse gênero, né? Como pode ver logo aqui abaixo, é necessário um item pra upgrade e, nesse game, ele se chama Lácrima, que é a nossa alminha, né? É ele que, quando você morre, fica lá te esperando pra você ir lá, voltar e pegar. Você o consegue derrotando inimigos e explorando o mapa também. Da mesma forma como nos jogos da Fron, cada nível elevado é preciso uma quantidade maior de Lácrima pra chegar no nível seguinte. Certamente, com uma semana de lançado, os farms vão comer solto na internet. E aqui, claro, a gente vai fazer também se descobrir, né? Bom, eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo, né? Nos acompanha há pouco tempo ou se já está aqui com a gente há tempo bastante pra saber que eu sou apaixonado por games que me proporcionam diversos trajes pra vestir. Esse aqui é um deles, tá? Galera, pelo pouco que eu pude jogar, ficou claro que a gente vai ter uma quantidade absurda de trajes pro personagem usar. Elas são divididas em cinco partes, sendo elas aí o elmo, torso, cinturão, manoplas e botas. Geralmente são dropadas de inimigos aleatoriamente, tá? Mas algumas poucas peças aí eu acabei pegando em baús. Meio que se você pegar uma peça de traje que você ainda não tem, se o jogo final for igual a essa beta fechada, fique ali na região matando os mobzinhos no mapa que eles aleatoriamente vão acabar dropando as peças faltantes. Embora eu não tenha encontrado ferreiro no jogo, galera, ficou claro pra mim, tá? Que nós teremos essa mecânica ou algo parecido, porque eu peguei alguns itens que servem pra craftar peças de armadura. Então já tô ligado que a gente vai ter esse tipo de coisa, né? Peças de armaduras, assim como as armas, eles possuem raridade, como em qualquer outro bom RPG, tá? Eu peguei itens comuns, incomuns e épicos, mas eu acredito que nós teremos também aí os lendários, míticos, estratosféricos, astronômicos, sei lá. Mas vai ter. A partir das peças de armadura na raridade incomum, se você combar todas elas, vai ativar os atributos nativos exclusivos. Tipo, se eu achei o elmo do dragão e vestir junto dele todas as outras peças da armadura do dragão, fazendo o set completo, eu vou ganhar atributos especiais únicos daquele set. Isso existe em alguns jogos já e eu acho super legal, porque te põem a caçar pelas peças que faltam e se de fato você lê que o conjunto trará atributos significativos pra você, você vai procurar pelo restante, mano. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Ah, sobre trajes ainda, caso você queira ocultar o elmo pra deixar a cabeleira loira ali do nosso personagem sempre à vista, é possível. O jogo tem aquele recurso, né, de ocultar o capacete, beleza? Existem amuletos também no jogo, porque você pode estar pegando em vários lugares. Eles vêm de drop e aleatório de inimigos e também de baús que você encontra pelos mapas do jogo. Eles servem pra te dar buffs, pelo menos os que eu peguei aqui. E outra coisa que vale comentar também é que você tem itens específicos pra você deixar ali naquela área pequenininha que tem no canto superior esquerdo de atalho, né? Você tem alguns itens que você joga nos inimigos, outros que você toma pra dar também buffs e melhorias no personagem, nada que você ainda não tenha visto, tá? E pra finalizar aqui essa parte, você tá ligado o sonho do caçador, lá do Bloodborne? Existe algo parecido aqui, tá? Deve ter sido inspirado lá. Eu não vi muita utilidade nele, pelo menos nessa build. Só vi que é um lugar onde eu posso ir, né? E também tem um baú lá pra eu guardar minhas coisas. Mas eu acredito que futuramente seja lá o lugar onde tenha ferreiro, tenha outras coisas, não sei. Tô curioso pra saber. Graficamente, eu não tenho um A pra falar negativamente, galera. Sério, que jogo bonito! Cara, eu adoro essa pegada anime, né? E aqui eles fizeram isso tão bem que se eu reclamasse, eu seria um besta. Os traços são bonitos, desde os protagonistas, NPCs e bosses. Tudo é colorido na sua devida proporção, sem exagero ou falta de adição. A cada golpe que você dá ou toma, aparece em rasgo em você e nos inimigos. Ambos ficam cheios de sangue no corpo. A física do cenário reage bem aos movimentos do personagem, como você pode ver aqui, por exemplo, essa neve no chão reagindo lindamente ao movimentar da lança, né? Legal pra caramba. Eu me lembro que quando eu vi pela primeira vez o jogo num evento, quando ele foi anunciado e tal, o que mais me chamou a atenção foi a escolha artística. E agora, tendo jogado o game, eu posso afirmar que o hype se confirma quanto a isso, tá? Cara, o jogo é bonito. Bonito pra caramba. Pronto. Tá, saca? É isso. Sobre a localização, infelizmente a build de teste fechada que eu joguei não tinha escolhas, né? Só podia estar jogando inglês ou chinês. Até a interface era toda nesses dois idiomas. Todavia, olhando nos detalhes do jogo via site da Steam, tá confirmado que nós vamos ter sim legenda e interface no idioma português. Localização propriamente dita, galera, a dublagem, né? Não, não, tá? Isso não vai acontecer, infelizmente. Nossa, seria incrível, mas não é dessa vista, não nesse jogo. A trilha sonora do game eu achei bem fraquinha, tá, galera? Tem ali seus momentos, mas nas fases que eu testei nada foi tão significativo ou marcante a ponto de ser mencionado aqui. Obviamente, não dá pra saber se o jogo todo será dessa forma, né? Morna e tal. Mas, por hora, é isso. Teve um boss em questão, esse que vocês estão vendo aqui ao fundo, que no momento dessa luta eu achei bem legal a trilha, mas fora isso, é bem meh mesmo nas três fases que eu joguei. Caras, bora falar sobre o elefante branco incomodando na sala. A dificuldade. Pessoal, como eu disse no início, né? O jogo, ele é tratado pelos próprios desenvolvedores como um jogo de gameplay hardcore. E olha, mano, de verdade, eles não estão brincando não, tá? Na minha opinião, se essa for mesmo a ideia, muita gente vai dropar o game rapidinho, porque ele é difícil, ele é apelão e pense que mesmo você, o pano, você não se sente forte. Vimos muitos jogos serem nerfados, né? No lançamento, depois de receber aí os feedbacks dos jogadores que testaram antecipadamente. E pode ser, não é uma afirmação ou certeza, tá? Mas pode ser que este aqui seja mais um desses, porque tá muito desnivelado, saca? É aquilo. Se o hardcore deles for sobre isso, eu acredito que vai fazer parte da identidade do jogo mesmo, eles não vão mudar, o jogo vai continuar difícil mesmo e tal. Mas pode ser que mediante o feedback da galera e tal, eles acabem nerfando uma coisinha ou outra. Não sei, tá? Galera, durante o teste, né, eu conversei com outros amigos que testaram o jogo e não foi um, não foi dois, meu, foi quatro que confirmaram que eu não tava louco, tá ligado? Realmente, todo... Cara, foi unânime. Todo mundo comentou sobre a dificuldade do jogo, inclusive amigos que estão a vida inteira jogando Soulslike, cara. Os caras estão acostumados com jogos de dificuldade alta, até eles mesmo, pô, Calil, tá difícil aqui, cara. Tá difícil. Teve gente que eu nem precisei procurar, já vieram me perguntar, ô, Calil, você tá passando o mesmo perrengue que eu aqui? Pois é, eu tô e tal. Então, assim, tem alguma coisa aqui, tá? Ele tá mais difícil ali que a maioria dos jogos que a gente já tá acostumado, mesmo sendo da mesma pegada. Galera, eu sei que ser fácil ou difícil vai muito de cada um, né? Mas como eu falei, cara, todo mundo notou isso. Mas me permita detalhar um pouquinho melhor. Imagina você começa a jogar um jogo e apanha dos bonecos. Beleza. Você sabe que você precisa upar, né? Você precisa melhorar o seu personagem. Aí você fica farmando, vai upando, sobe de nível e quando você volta lá, ué, não mudou nada. Entende? O inimigo, aparentemente, ele continua a mesma coisa e causando o mesmo dano absurdo pra cima de você. Teve uma fase, cara, a última ali dessa build que eu joguei, onde praticamente todo inimigo bobinho do mapa era meio que um mini-boss no quesito dano absurdo e você, cara, dano absurdamente baixo neles. Eu upava, pegava trajes melhores com mais defesa, armas com mais dano e eu não sei o que acontecia. Mas o inimigo continuava meio que da mesma forma, saca? Chega uma hora que aquilo vai cansando porque você não sabe mais o que fazer pra deixar o seu personagem mais poderoso. Eu meio que não sentia na prática a progressão que eu fazia valer a pena, saca? Fora o lance de ter aumentado minha vida e a minha estamina, me parecia que nada mais na prática fazia efeito significativo. Talvez o farm e a progressão do jogo seja dessa forma mesmo, né? É mais difícil e eu precise de mais tempo, né? Upar mais, ficar mais horas ali farmando. Mas eu achei que só eu tava pensando dessa maneira e conversando com vários amigos, todos me passaram a mesma coisa. Então, sei lá, né? De duas, uma. A build talvez ainda precise de polimento quanto ao balanceamento de danos ou o jogo é isso mesmo, né? O gameplay hardcore que os desenvolvedores enfatizam tanto é isso que eu tô vendo no jogo e acabou, né? Tipo, algo realmente cabreiro pra poucos que se dispõe a superar todos os limites pessoais de um jogo Souls-like e bora que bora. Eu sei que pelos fatores RPG, muita gente vai falar, não, mas isso aqui não é um Souls, isso aqui... Galera, pra mim, é o puro suco do Souls-like, tá? O que, na minha opinião, agora que eu tô nessa pegada de jogar tudo quanto é Souls, o torna ainda mais convidativo. Todavia, no momento dessa build, ele se tornou pra mim um dos mais difíceis pela questão de dano dado sempre baixo e dano recebido sempre muito alto, independente do que eu faça, tenha upado ou não. Se é um problema ou se o jogo é assim, eu não sei, tá? E como é muito relativo esse lance de fácil e difícil, não leve isso como algo ruim. Saiba que o jogo, nesse momento, é assim. E se você gosta de desafio, mano, ele vai ser perfeito pra você. Se você não gosta de jogo Souls-like, ah, joguei Bloodborne, não gostei, joguei Sekiro, não deu, dropei... Mano, esse aqui não é pra você. É fato, tá? Galera, o jogo, ele não reinventa a roda, mas pra mim é como comer aquele arroz com feijão feito na casa do vizinho, né? Onde o tempero é diferente e a gente sente que tá até mais gostoso, manja? O que eu posso dizer pra vocês, pessoal, é que por ele ser um gênero Souls-like... Cara, eu tenho certeza que... Ai, se algum responsável pelo jogo ver eu enfatizando tanto isso aqui, eles vão ficar puta vida comigo, porque o quanto eles estão enfatizando RPG de ação hardcore, mas pra mim é traduzido Souls-like, tá bom? Então, assim, só por ele ser nessa pegada mais difícil e tal, isso já me convida pra jogar a versão final, porque eu realmente tô nessa parada de me superar nesses tipos de jogos e tem dado muito certo, né? O fator dele ser um jogo extremamente bonito também é positivo pro meu gosto pessoal. O gameplay gostoso é muito satisfatório, os combos, as combinações de arma, velocidade... Cara, ele é pra mim quase que um jogo perfeito pro seu gênero. O que eu só preciso entender é se no final, na versão de lançamento, ele vai se manter esse hardcore como a versão que eu testei há pouco, tá? Se for isso mesmo, beleza, vamos pra cima e já vai. Isso vai me afastar do jogo? Jamais! Nem ferrando! Vocês me conhecem e sabem que, se for preciso, né? A gente fica quatro horas numa live pra passar de um único boss, mano. Se for preciso, a gente fica. Não tem problema, né, ô lungue amarelo? Quatro horas e meia naquele safado misericórdia. Bom, enfim, só acho que se manter em tal dificuldade vai ser um jogo pra quem tá acostumado há um tempo já, né, nessa pegada. Pela experiência que eu tive com o jogo, eu quero. Se eu não receber da empresa pra análise, é compra no Day One sem pensar duas vezes. Tá acostumado com jogos de dificuldade alta e quer se aventurar em mais um? Cara, só vem. Existe alguma coisa nele que eu não gostei? Olha, galera, por incrível que pareça, eu gostei de praticamente tudo. A build, ela tava lisinha, sem bugs, rodando bem, né? A única ressalva é quanto ao FPS que, de forma alguma, ficou estável durante o meu teste. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas, caso não, o meu teste foi feito no PC, rodando ele a 4K, mas os frames não estabilizaram de maneira nenhuma. Não existia, nessa build, opções pra configuração gráfica, galera. Era uma setagem fixa e acabou, tá? Eu acredito que até o lançamento isso vai estar mais resolvido ou, no mínimo, melhor, já que numa build final, certamente a gente vai ter como configurar o gráfico, né? De acordo com o que a gente achar melhor nos testes que forem feitos e tal, né? Mas aqui não tinha, então eu tinha que jogar do jeito que ele tava concebido ali e os FPS sempre caíam. Não se mantinha a 60 nunca. Caso você queira ter a chance de experimentar essa delícia, galera, tá fácil, aproveita. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, tá? Que vai te jogar pra página de registro do beta fechado. Lá você vai colocar suas informações e aí é só aguardar o e-mail, tá? Ele vai estar disponível pra Xbox Series e PlayStation 5, pelo menos nesse primeiro momento, né? E vai acontecer do dia 11 de outubro até o dia 20, disponibilizando aproximadamente 10 horas de gameplay, no mínimo, galera. É muita coisa. É uma build bem generosa e vários dias pra testar ela como se deve, tá? Faça sua inscrição lá e boa sorte. Eu mesmo já fiz a minha porque eu quero testar no PlayStation 5 novamente pra ver se há alguma diferença do que eu joguei, né? E também pra ver como é que tá os FPS ali e tal. É isso, cara. Eu gostei demais do game, tá? Demais, demais. A única ressalva mesmo é esse lance do FPS. Mas eu acredito que no final isso aí vai dar super certo, vai estar bom. E já estou aqui com vontade de jogar mais, cara. É sério. É aquele tipo de jogo que a gente termina de jogar puto da vida porque tá apanhando feito um desgramado. Mas passa meia hora e você fala, putz, mano, agora eu vou lá de novo. Agora eu vou matar aquele safado. Agora eu vou, tá ligado? Então, assim, é muito bom. É muito gostoso. Eu só tenho elogios pra fazer ao game, né? E esse lance de dificuldade alta é como eu falei. Não leve isso como algo ruim. Porque isso é muito subjetivo. Isso vai de cada pessoa pra cada pessoa, né? Se você gosta, vai ser maravilhoso pra você. Assim como tá sendo pra mim. Mesmo penando, eu tô gostando muito. É desafiador, né? É isso que eu tava buscando. É desafiador. Agora, se você dropa, não, Calil, não gosto. Não é minha pegada. Cara, tá tudo bem. Você já tá sabendo desde já que não é um jogo pra você. Tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa preview, né? E se for possível, se eles me permitirem postar o gameplay, logo vocês verão aqui no canal. Se você tá assistindo esse vídeo um bom tempo depois de lançado, dá uma olhada no link do comentário fixado ou na descrição, que o link da nossa série de três episódios já está lá te esperando. Beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado à empresa e à assessoria. Tamo junto demais. Valeu! Tchau, tchau.